E agora vamos continuar aproveitando esse dia maravilhoso aqui em Floripa. Eu vou fazer um voo livre de parapente, eu preciso confessar pra vocês que eu tô morrendo de medo, eu tô travado. Aliás, eu não sei o que é pior, se é ter que fazer o voo livre ou subir tudo isso aqui, porque é só o começo. Ainda lá em cima tem uma trilha de terra pra chegar no pico do morro. Será que eu vou ter coragem, gente? Vamos descobrir. Tá vendo, gente? Gente, quando todo mundo soube do Hot Time Pixel, a galera toda me disse, pô Cacão, vai se dar bem, vai viajar, vai curtir uma praia. Ninguém tá vendo o que eu tô passando aqui, né? É gostoso, mas é trabalho. Pelo menos o visual já tá compensando. Tô aqui com o Sérgio já, nosso instrutor. Cara, vou passar a minha vez, vou botar um marcão no nosso produtor pra voar, porque é muito alto, sei lá. Mas é super tranquilo, né? É, o brinquedo é tranquilo, cara. Todo mundo acha que isso aqui é uma montanha russa, o parapente não é uma montanha russa, tá? É um brinquedo tranquilo e pra qualquer idade vá. Só que nossa amiga aqui hoje... É não, eu... Dei uma segurada. Dei uma... não, dei várias, na verdade. Será que eu animo? Com certeza, cara. Isso depende de ti. Dá uma olhada, eu realmente tô com medo, é sério, não é brincadeira. Dá uma olhada, os olhos cheios de lágrimas, ó. Dá uma olhada, os olhos cheios de lágrimas, ó. Eu quero tirar o óculos pra mostrar que eu tô chorando aqui, ó. Ó, legal. Ó, e eu fico feliz que eu faço parte disso, hein? Emocionado. Porque é muito foda. Com uma cara e volta com outra, né? Muito louco isso. Sérgio, chega aqui, cara. Pô, primeiro eu queria... Master, agradecer. Você foi muito legal, cara. Super paciente. Deu uma maior energia boa. E, cara, demais. Amei, amei. Cara, eu tinha certeza disso. É assim, porque o pessoal chega aqui e acha que o parapente é um esporte radical. Ele pode ser radical se tu quiseres que seja. Se não é sereno. O brinquedo é bem bacana. Não, mó vibe. Agora eu tô... Agora eu tô bem, gente. Agora eu tô tranquilo. Pô, quando vier pra Floripa, então procura os caras do Ícaro, porque, ó... Mandam muito. Valeu! Falou, irmão. Quem falou que eu não ia conhecer uma balada underground aqui em Floripa, hein? Eu tô no 1007. Uma balada muito bacana. Me disseram que é insano o lugar. Já tô com a minha comanda. E, bom, vamos lá pra mais uma balada, né? A gente tá falando de noite, né? De balada. Mas, por exemplo, tem algum bar, alguma coisa bacana pra frequentar a tarde também da galera do underground aqui em Floripa? Olha, normalmente tem festas à tarde, que acontece com os coços quentos pras festas à noite. Tem o porão aqui mesmo no 1007, que ele abre mais cedo. E... A Sounds. A Sounds, que é uma festa, mas aí é mais de música eletrônica, que acontece aos domingos. Aos domingos na beira-mar. É bem legal. Florianópolis tem mesmo esse estereótipo de paz e amor, praiana, assim. Mas tem esse público que é bem underground e tem várias casas e tudo. Quais são as outras casas que abrigam esse público? Não, a gente frequenta bastante o Blues também. E tem o Barbarella, que abriu agora, que a galera tá frequentando também, que é bem legal. Bem diferente. E o Divago, eu não escutei se ela falou, mas tem o Divago, que também é pro mesmo público. Que a pista da 1007 tá bombando. Isso a gente já viu. Agora, vamos curtir o inferninho do porão demais. Dá uma olhada. Muito bom, acabei de conhecer uma galera mega animada daqui. Metade de Floripa, metade de Curitiba. E aí? Muito louca a festa aqui. Você já tinha vindo antes aqui no 17? Não, é a primeira vez. Tá inado, tá muito bom. O que você tá achando, você que veio lá de Curitiba? A cena lá, underground, é mais forte que aqui, ou não tá perdendo em nada? Ah, é diferente, não adianta. Lá, aqui é mais top, assim, do meu ponto de vista. Cara, tem vários picos, mas o 17, eu acho que é o lugar mais massa. A galera vem curtir, é simples. Tem música boa, é só diversão. E aí, galera de Curitiba? Coloquei todo mundo na fogueira aqui, tava todo mundo dançando master. Pois é, pois é. Estão curtindo? É diferente a noite daqui de Curitiba? Estão curtindo? É muito diferente. Não é a primeira vez, mas é muito diferente. Lá em Curitiba, tudo são mais fechadas. A cena underground lá é mais forte que aqui? Não, mas aqui a música combina mais com o nosso gosto, pelo menos. Aqui tem mais hip-hop, tem mais voz, assim, mais animada. Lá é um pouco mais frio, mas é bem legal também. E a Camila falou que não ia falar. Não conheço a cidade, tô conhecendo hoje, adorei, confesso. E aí, galera de Curitiba? É isso aí, o Rotamix fica por aqui. Floripa é simplesmente o paraíso. E na semana que vem a gente se vê em outro lugar. Então, até lá!